Nós fomos Eu, ele Na Paragon, lá em Nova York O Lancha tinha comentado Que tinha um casaco Que você colocava Que esse casaco No frio, protegia E no calor, não esquentava muito E o casaco, isso em 1997 Custava uma nota E tanto o Abílio quanto o Lancha Compraram esse casaco E nós fomos para a largada em 1997 E saímos junto Eu, Abílio, Lancha E mais um monte, Machado Um monte de gente lá Passado mais ou menos 2, 3 ou 4 quilômetros Esse casaco começou a esquentar O Abílio não teve nem dúvida E jogou fora o casaco E o Lancha, coitado Amarrou o casaco, que era um casaco muito caro E foi até o final Com esse casaco Então tem muita história Mas E foi até o final E foi até o final E foi até o final